Ô, Jorginho, o cavalo é meu, né? Tem que pastar nas minhas terras. É, mas o cavalo, as terras, tudo isso aqui e eu, pode ser uma coisa só. Eu passo as noites todas pensando em você, Celeno. E os dias também. Eu não posso ficar só nisso. Por isso eu arrumei coragem pra fazer uma pergunta pro ser que eu já devia ter feito há muito tempo. Você quer casar comigo? Você aceita ser minha esposa? Você aceita ser minha dona? Assim como tu é dona dele? Eu sei, Celeno, é que eu não tenho muita coisa. Mas eu sou filho único. Um dia isso tudo aqui vai ser meu. E se você for minha... É, quer dizer, se você for minha dona, vai ser seu também. Eu deixo você comprar o cavalo que você gostar. É verdade, não tem problema. Eu não vou me incomodar se você ficar mais com os cavalos do que comigo. Eu nem vou ficar triste se você gostar mais dos cavalos do que de mim. Eu sei que você merece mais que eu, Celeno. Mas eu juro, eu juro que eu vou agradecer por você ter me aceitado. Você endoideceu, homem? Eu tô doido, doidinho, doidão. De paixão, de amor. Eu consegui arrumar essa coragem pra dizer todas essas coisas pra você porque eu sinto que lá no fundo você tem um rabicho comigo. Senão você não vinha me visitar. Ah, é verdade, Celeno. Aceita casar comigo? Não. N-A-O-T-I-U-NÃO. E vê se mete nessa tua cachola dura que eu não tenho nada com você. Não quero me casar com você nunca nessa vida. Mas por causa de quê? Porque eu gosto de outro. Eu tô enrabichada assim, mas não é por você, não. Você tá mentindo, Celeno. Você tá me enganando. Eu nunca te vi com ninguém. Não viu nem nunca vai ver, Jorginho. É um amor impossível. E essa pessoa tá comprometida, não gosta de mim. E nem... E nem vai gostar. Eu não quero saber de homem nenhum, viu? Só dos bichos. Eu tenho paciência, Celeno. Eu espero o tempo que for preciso pra ter você. Eu não vou ficar te apurreando com o meu amor. Não vou, não. A gente pode ser amigo, não pode? Eu vou te respeitar. Olha só. Eu não reo a mão no seu até você permitir. Tá bom, Celeno? Não perde seu tempo comigo, não, Jorginho. Vai cuidar da sua vida, vai. Eu já sou caso perdido. Sabe o que eu queria saber agora? O nome desse filho de uma erva que deixou a ser assim. Ah, eu quero ser o primeiro a ter o prazer de abraçar esses noventes. Que afinal, eu tenho muita honra nesse casamento. E tenho muito gozo, Celeno, que a noiva seja você. Pai, paizão. Não, não, mas ela agora também é minha filha. Ela vai ser a mãe dos meus netos. Vem cá, me dá um abraço, filha. Me dá um abraço. Meu pai tá morto, Cepaminonas. E se o senhor tá querendo esses netos aí, é melhor arrumar uma outra noiva pro seu filho. Porque desse mato aqui não sai coelho nenhum. Licença. Obrigada por abrigar meu horizonte, viu? Não é só a praia dos amores também. A praia dos Piratas, por exemplo, é uma das praias mais lindas do mundo. Eu conheço pouco do mundo, mas garanto que é. O seu senhor já teve a oportunidade de conhecer. Se o senhor quiser, a gente pode organizar um passeio. Eu gostaria muito de tê-la como guia, sabe, Liana? Com a condição de que você deixasse de lado esse negócio de senhor. Não combina com o paraíso. Tá certo. Se você quiser, eu organizo uma turma. Eu sou pouco sociável, eu sou meio tímido. Eu prefiro um grupo pequeno. Conversa-se melhor. Aprecia-se melhor a paisagem. Tá bom. O que o senhor chama de pouca gente? Duas pessoas. Quer dizer, três. Quando a terceira pessoa é uma pessoa de confiança. Bom, se o Chico topar, podemos organizar esse passeio. Com licença, eu tenho que atender outra mesa. Acho que eu fui incluído nesse tour aí um pouco pra ela assustar a Liana, não foi isso? Ela é sozinha, delegado. Quer dizer, a Liana não é a carizada da doutora Zevedo, se é isso que o senhor quer saber.